Os governadores do bairro Ponto Novo reclamam das condições das bocas de lobo. Muitas sem tampa ou com as tampas quebradas, o que é um perigo para os pedestres. O curioso é que o problema é quase na frente da Emurbe, na Avenida Augusto Franco. E aí o povo chamou o Balanço Geral, o Balanço Geral foi lá com o repórter da Avenida Nilsson Santana. Põe na tela aí. O Balanço Geral está aqui na Avenida Governador Augusto Franco, no bairro Ponto Novo. Aqui os moradores denunciam que algumas redes de esgoto estão descobertas. Vamos mostrar aqui um exemplo, essa situação há cerca de duas semanas. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente observa que existe até a tampa, mas ela acabou cedendo e caindo aqui no buraco. Realmente um risco para o pedestre que passa aqui nessa região. Eu vou ver aqui um dos moradores, o seu Rui Andrade, que mora aqui na região. E está preocupado com essa situação. Seu Rui, então há cerca de duas semanas essas redes de esgoto descobertas. Exatamente. Já por duas vezes eu fui aqui no órgão encarregado de resolver o problema. O que me dizem é que vão providenciar, vão providenciar. A primeira vez eu vim e disseram a mesma coisa. A segunda foi hoje também a mesma coisa. Isso aí entrega, o Deus dará. Arriscado uma senhora, como essa semana quase uma caia ali com a criança. E como se vê aí, como a reportagem está documentando a veracidade do que eu disse, vocês estão vendo aí como está a situação. Cabe agora ao administrador da cidade tomar providência antes que haja um fato mais grave. E aconteça aí uma tragédia com uma criança, um idoso, uma gestante, ou seja lá qualquer pessoa, transeúnte aqui na área. O que chama a atenção é que algumas dessas redes ficam localizadas bem em frente aqui em Murdo. O órgão encarregado de sanar o problema. Entendeu? É esse órgão que está encarregado é que fica, toda vez que eu vou lá, diz que vão providenciar e fica por isso mesmo. Aqui, portanto, o protocolo, aqui da empresa municipal de obras e urbanização. E até o momento nenhuma providência foi tomada. Vocês estão constatando aí uma veracidade que eu estou dizendo, né? Existem quantas redes nessa situação? Não, tem aquela lá da frente, tem essa e outras mais que tem lá pela frente, né? Agora, desentope, desobstrui, quando está cheio, a obrigação tapar de novo o buraco que está obstruído, não é isso mesmo? Mas não, deixam aberto a mercê da própria só de quem passa e dos transeuntos e tudo. O pagador de imposto, de PTU e tudo, eu quero que esse dinheiro seja aproveitado justamente nesse serviço daqui. Ok, muito obrigado pelas informações do senhor. Portanto, está aí a preocupação do senhor Rui, um dos moradores aqui dessa região, preocupado, portanto, com essas redes de esgoto que estão descobertas. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Bem, uma correção, não foi a Venil, foi Cláudio Rocha, né? Na frente da Imurbe, casa de Ferreira, espeto de pau. Então, nós vamos encaminhar essa reclamação hoje para o presidente da Imurbe, para ele mandar resolver.